Nenhum de nós vai fazer tudo, mas nenhum de nós pode dizer que não pode fazer nada. Eu acho que oferecer água para o catador que passa de carroça na tua rua, você pode oferecer. Perguntar para as pessoas o nome, saudá-las, ver uma pessoa com frio e levar um agasalho, perguntar o nome, oferecer uma bebida quente, pode ser insignificante para você. A luta histórica de mudança estrutural, ela não vai acontecer de repente, ela é uma luta de muito tempo. Nós não chegamos ao que estamos vivendo hoje de repente, esse é um processo histórico.